Nesse ângulo, vocês já sabem, né? Valdável, boga, sacanagem! Vamos lá pra primeira leitura, dessa vez de Boku no Hero Academia. Eu recebo pedidos, Mateus faz a primeira leitura desse capítulo. Tipo, com o bicho a gente sempre faz. Mas ultimamente a galera, por Boku no Hero tá na guerra, né? Estão me fazendo esses pedidos de primeira leitura, porque... Twice morreu no capítulo passado, então tá bem emocionante. A galera falou que eu vou ficar bastante impressionado com esse capítulo. Também tô fazendo de Kimetsu, então confiram aí esses reacts. Beleza? Só, vamos lá! Heróis vs Super-Humanos, Arco da Guerra da Liberação, página especial colorida. E temos uma mírico voluptuosa aqui, hein? A armadura dela tem uma joelheira, né? Eu nem tinha percebido isso, velho. Muito massa o traje dela. Ó, já tem um visual meio steampunk no braço dela, o braço que ela perdeu, né? Acredito que possa ser recuperado de repente. Detalhe aqui que o Horikoshi Correia desenha muito bem os coelhinhos, viu? Através de milhares e milhares de vidas, cada vez que a lua encontra seus olhos brilhantes, o lendário coelho da lua vem à sua mente. São esses dizeres que tem aqui. Vamos passar a página e continuar a leitura após a vinheta. Ó só, lembra aí de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, hein? Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal pra mais Boku no Hero Academia. Lembra que esse vídeo é a primeira leitura do capítulo 267. Mas, segundo a terça, vai estar chegando aí pra vocês a análise, investigando cada quadrinho. Beleza? É uma análise encorpada, robusta aí, pra gente mandar as especulações, analisar as atitudes dos personagens, no contexto da narrativa. Mas, bom, vamos lá, ó! Começa com o Hawks. Tem uma nota do editor, né? Sobre a experiência no local do trabalho. E ele diz, minha fraqueza? Bom, se quer mesmo saber, seria provavelmente o fogo. Pois é. Minhas penas queimam bem fácil. Hawks! Vamos, grupo lá embaixo, velho. Então, como você compensa isso? O Tokoyami, né? Que tá fazendo estágio com ele. Galera, perdoem minha voz, tá? Tô meio fraquinho aqui, depois da análise do episódio 88 de Mario Academia, que eu não sei se já foi ao ar ou ainda vai, mas é hoje que chega, tá bom? Nesse sabadão, dia 4 de abril. E aí, ó, o Hawks continua. Eu só finalizo o trabalho o mais rápido possível, antes de usarem o fogo. Fataxi! Táxi pessoal do Fat Gun tá levando o caminário. Tokoyami, a menina dos cogumelos, o Mudman. Cuidado, saindo da frente, o Fataxi está passando. A gente tem mesmo que recuar agora? A gente ainda pode ajudar, ó, se empolgaram, né? Mas calma, esses alunos querem se engrandecer, mas precisam se conter. Eles já se viram muito bem ao papel, tem que recuar agora. Precisamos que vocês ajudem a derrotar os poucos inimigos que sobraram com as suas individualidades de longo alcance e os mantenham ocupados. Nós eventualmente vamos chegar lá, e quando chegarmos até eles, vamos acabar com eles com algum ataque a longa distância. Já chega de usarmos a força de vocês, garotos. Agora deixem com os adultos. A mão dele ficou pistola, velho. Eu acho que essa tradução poderia ficar melhor. Deixem com os mais velhos. E ela ficou pistola, né? Porque ela gosta de ser a novinha, né? Enfim. O pensamento, velho. A menina cogumelou é tão quentinha aqui dentro das gorduras do Fat Gun. Eu poderia viver aqui, velho, caminário. Olha, o Tokoyami tá... Eita, velho. O Tokoyami tá observando o Hawks versus Dabin. Ó, você realmente matou ele. Caramba, velho. O Hawks pegando fogo. Será que o Hawks vai morrer nesse capítulo? Droga! Outra explosão de fogo. Ah, esse fogo tá ficando cada vez mais quente. Mandou bem, herói. Você matou o Twice. Ah, essa é a expressão de alguém que perdeu o seu amigo? Pois é, velho. Você tirou as palavras da minha boca. Suas palavras me machucam. Minhas glândulas lacrimais estão queimadas. Logo, eu não consigo chorar, sabe? Com o Twice por perto, meu sonho estaria a um passo de acontecer. É claro que eu estou triste com isso. Como assim? Ele queria usar o Twice? Eu estou de coração partido. Ele vai queimando, velho, o Hawks. Só que ele ainda tá, tipo, torturando, né? Eu pesquisei sobre o passado de todos os membros da Liga. Mas, não, isso é o Hawks falando agora. Hawks pesquisou sobre o passado de todos os membros da Liga. Mas só você e o Shikaraki. Vocês foram os únicos que eu não achei nada. Porque a gente pensa que esse Udabe é o Toya Todoroki. É o irmão mais velho dos Todoroki, desaparecido, né? Dado como morto pelo tratamento abusivo do Endeavor. Takami Keigo, que ele fala no capítulo passado. Então, Ken Keigo-kan. Diga a Deus esse nome a partir de hoje. Desde pequenininho. O que o Hawks deu a Deus, né? Eu sei que o Hawks é novinho, né? Ele tem 22 anos. Mas ainda assim, ele tem quantos anos aqui? 10? Há mais de 12 anos que ele não é chamado assim de Takami Keigo, né? E o Udabe sabe o nome dele. E agora em diante você será parte de um programa especial. Afim de que se torne um herói especial. O treinamento será cansativo. Está preparado? E ele tá com o bonequinho do Endeavor, velho. Então, pô, sabia que ele era fã do Endeavor. Mas não tanto a partir de ter um bonequinho, né? Eu poderia ser como ele. Um herói que acaba com todos os vilões. Posso brilhar tanto quanto o homem que me salvou? E ele olhando o bonequinho. Então ele foi salvo pelo Endeavor. Eu não lembro disso, tá, galera? Não sei se foi revelado aqui nesse capítulo. Não sei se foi revelado antes, né? Mas é uma informação que tá me impressionando, né? Como ele admira o Endeavor. E caramba, a gente viu agora, né? O episódio 88 do Hawks dando um backup à luta do Endeavor contra o Nobu Raindo. Quem diabos é você? Oxente, não traduziram nesse balão? Balão preto aqui. Ou isso é recurso narrativo? Véi, quem é o Dabi, hein? Ó o Hawks como tá impressionado. Antes do Twice, antes de todos, ele deveria ser o seu alvo principal. Esse cara é o Alfa-Owner? Não é possível, não. Nem a Liga e nem o Shigaraki deveriam ser quem vocês mais deviam estar de olho. Somente um homem com uma única filosofia pode abalar o mundo. Não há algo como um herói de verdade nesse mundo. Eu sou a personificação perfeita da vontade do Sten. Como assim, véi? Quem ele é? Cara, quem é o Dabi, véi? Quando ele diz que somente um homem, né? Vocês deveriam estar atrás de outra pessoa, né? Nem a Liga nem o Shigaraki. Vocês deviam estar atrás. É o Sten, mas o Sten já tá preso. Como assim, véi? Adeus, Hawks. Sua vida e sua morte não fazem diferença nenhuma pra mim. Gigantomáquia. Ah, mas ele tá só esperando vir algum comando do rádio. Caramba, galera, que tenso. Quando o Shigaraki despertar o Hospital de Aku, Miruko contra os Nomura Endes. Lembrando que esses Nomura Endes são mais fracos que o Uld, aquele que enfrentou o Endevot, tá? Eles não estavam aqui otimizados pra serem liberados. Eles foram liberados pelo cientista por desespero, né? Uma medida urgente, já que os heróis estavam invadindo aí o laboratório. Cara, meus ataques já não fazem mais efeito. Eu estou ficando cansada? Eu me conheço bem o bastante pra saber. Eles estão apenas começando a levar isso a sério. Isso é divertido, mas... A cara... Não, a cara digo eu, né? Miruko, sendo tipo a Mereo Leona de My Hero Academia, vai morrer. Vai ser uma morte lá, outra cá, uma de vilão, uma de herói. Ah, ela conseguiu desviar. Ela foi pulando. Véi, ela passa por entre os dedos de um dos Nomus, que tem uma tromba de elefante, né? Caramba, indo atrás do doutor de novo, mulher idiota. Véi, ela é perfurada na barriga. Nossa, cara... Os alvos são o Velho e o Shigaraki. Só preciso pegar eles. Se eu me focar apenas em correr, não vai ser tão difícil. Se eu morrer, morrerei levando vocês comigo. Você consegue, Miruko? Chegou, vela! Vai dar voadora no tango do Shigaraki. Olha o cientista tenso! Nossa, vela, ela foi perfurada de novo. Na bunda, no pompom. E na perna, vela. Tarde demais. Ah, ainda não! Heróis, nunca! Como é? O que é isso atrás do Nomu? Como assim? Voltou pra frente de batalha do Hawks. Dabi se afastando. Tokoyami, velho! Tokoyami! Hawks, velho! Tokoyami é um aluno, galera. Eu fico preocupado. Tokoyami versus Dabi. E quem é Dabi, velho? Que situação? Que capítulo é esse? Endeavor! Chegou lá, velho! Por trás da Miruko. Heróis nunca desistem. Não rendam-se. Vençam o mal. E ela precisa dar uma voadora no tango do Shigaraki. E vai bater. Vai bater. Agora, galera. Ela não vai cancelar o Shigaraki. O meu medo é que ele desperte quando sai do tubo. E aí ele dá as ordens pro Gigantomachian. Putz! Mas que bom que o Endeavor tá aí. Esses... Não usa Ends pra ele não são nada. Depois do Hood, né? Por falar nisso, vejam a análise do episódio 88, né? Que animou o Endeavor versus Numbuha End. E Dabi, velho. O Robs... O Tokoyami, velho. Quem é o Dabi? Galera, vão mandando seus comentários preliminares. Aí, beleza? Mais uma vez. Desculpa a voz. Eu perdi. No dia de hoje. Olha que amanhã ainda tem um One Piece. Mas é isso aí. Comentários preliminares. E até a próxima. É isso aí.